Ei, fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês, mas eu tenho uma coisa primeiro pra mostrar pra vocês, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó, o que tem aí Arthur? O Arthur pega um cachorrinho, ó, 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 esse aqui é o meu, o nome deles, os dois é Birroso, ué, o nome dos dois é Birroso? É, fala o nome desse aqui pra mim, Birroso, foi esse aqui, Birroso, então peraí, Birroso Birroso 1, que esse aqui é maior, esse aqui é pequeno, e esse é o Birroso 2, ó, mas já desceu lá, escuté o canal e ati o sininho, e bora pro vídeo, e tchau, gente, o que você estava fazendo, como é que você estava escorregando ali, mostra pra nós, como é que é, escorrega com o Birroso, gente, gente, olha o que eu sei fazer, ué, tu desceu lá embaixo, vai Renan, vamos ver você, ó, o meu vai descer, o meu vai descer, cuidado com o Birroso, não Renan, não solte ele assim, não, solte ele assim, não, solte ele assim, não, 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 deixa ele com ele no colo, deixa ele com ele no colo, não, com ele no colo, Renan, cuidado, Renan, segura ele, segura ele, cuidado, Renan, com o Birroso, aí, Renan, aí, desceu, sobe, Bertão, com o Birroso, sobe, só, aberto, com o Birroso, dois cachorros, meu Deus do céu, acharam dois cachorros de rua, gente, olha só o tamanho da minha rapaz, olha, gente, olha o tamanho que eu brinco com ele, eu brinco assim, ó, cuida lá, Renan, cuida, gente, olha só o que eu sei fazer com o meu cachorro, onde vocês acharam esses cachorros, ó, onde, ó, aqui, ali, ó, vovô, já tava aqui, vovô, esses cachorros, ó, a casinha deles é aqui, ó, a casinha deles é ali, ó, aonde, mostra onde é a casinha dessa, Arthur, pra mostrar, a casinha é assim, aonde, aqui, ó, aqui, ó, aqui debaixo, no meio do mato, mostra pra mim onde é que é a casinha, que eu quero filmar a casinha deles, é aqui debaixo? É ali, ó, ali, ó, aqui debaixo é a casinha deles? É, no meio do mato, aí dentro, vovô, ele mora? É por aí? Põe o outro lá dentro pra mim filmar ele já dentro da casinha dele, que tá ficando de noite, ele tá ficando de noite, eles não mora aí de dentro, vovô? Bora aqui, ó, caramba, vamos levar eles pra casa? Vamos! Quem quer levar o birroso pra casa? Eu! Eu! Arthur! Eu quero pegar ele, ele é meu filhinho! Cuidado! E aquele dele de quem? É o meu! Hã? É o meu! Sobe aí com o birroso! Sobe lá pra cima, sobe lá pra cima, ó como é que tá o parquinho abandonado, ó o parquinho abandonado, ele veio aqui no parquinho abandonado, o molecada achou cachorro, ó, quer levar pra casa agora. Olha lá, Renan, o birroso saindo do lado de fora, deixa que eu pego ele pra você. Tem que ter com cuidado, eu vou te dar ele lá do outro lado, lá do outro lado, Renan. Eu não vou levar esse cachorro pra casa, não. Eu vou. Não. Cachorro de rua. É daqui, é daqui. Isso aqui é um parquinho abandonado que esses moleques achou aqui, ó. Ai, gente! E tá com esses cachorros querendo levar pra casa agora. É, eu tava aqui. Vai lá, o Arthur descendo lá. Ai, Arthur. Vai, cuidado, Arthur. Cuidado, Arthur. Agora o Renan sobe, agora o Renan sobe. Vai, Renan. Sobe com o birroso. Sobe, Renan. Sobe, Renan. Esse moleque vai querer levar esse cachorro pra casa. Será que nós leva? Vai, Arthur. Vai, Arthur. Vai, que sobe com o birroso. Ô, vô, vai levar esse cachorro pra casa. Lá em casa tem quantos cachorros? Só um. Renan, lá em casa tem quantos cachorros? Não, mas lá em casa tem, nós tem o Lamp, nós tem a Tininha, nós tem a Valentina, nós tem a Nina, nós tem o quebra-papel, tem o Hulk, sete cachorros. A Nina tá em casa, o resto tá tudo lá na sacra. E agora vai levar mais dois, sete, oito, nove cachorros? É só dois. Mais dois. Vai levar mais dois cachorros? Esse cachorro mora na rua. Quando vocês quiserem vir ver os cachorros, vai vir me ver aqui. Gente, gente, eu escorreguei aqui, perto da beirada. É? Aham. Ó, gente, quer ver, gente? Sobe com o birroso. Ah, ah, ah. Escorreguei aqui. O que que eu vou fazer, vô? Será que nós levamos esses cachorros pra casa, vô? Não, eles moram aqui na casinha. Então toda vez que quiser vir ver os cachorrinhos, tem que vir ver aqui. Até a mãe deles, a mãe deles vem aqui. Ah, a mãe deles. Ah, quando o moleque chegou, ela foi embora. Olha como que eu brinquei com ele. Ela tava assim. Meu Deus do céu, o moleque sai da escola, vem ver cachorro no meio da rua, dá manhã, né? É daqui. Tchau, Reina Gabriel, vamos dar tchau pros coleguinhas. Tchau, os coleguinhas. Tchau, Reina Gabriel. Tchau. Ele vai falar tchau, ele vai falar tchau. Então dá tchau, birrosinho. Tchau, pessoal. Uau, no meu canal. Tem um caminhão do cachorrinho aí. É, birroso. Tchau, peixe ué.